E da pauta, vendo o amor envolvente, estranhamente, já vai dar um bom barco que navega em alto mar, pra não voltar, que veio a brisa de você, então não, nós não conseguimos perder, tentamos nos encontrar, vai morrendo assim, a esperança em meu olhar, e na solidão, só me resta de revoltação, dos momentos sonhendo, com o outro medo, que só tem que sonhar, nós mudamos, o grosso, pois teve ilusão, então vamos te interessar, vamos arrasar.